Vamos dedicar esse momento a palavra, acompanhe conosco na sua bíblia a leitura, primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, nós estamos em uma série de estudos sobre o fim dos tempos, primeira Tessalonicenses capítulo 4, diz assim a partir do versículo 13, primeira Tessalonicenses 4 e 13, não quero porém irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem ou já morreram, para que vos entristeçais, para que não vos entristeçais como os demais que não tem esperança, 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, 15, dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem ou que estão mortos, porque o mesmo Senhor, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com a larido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, primeiro, 17 a nossa parte, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, 18, portanto consolai-vos uns aos outros, com estas palavras, amém? Deus abençoe, pode sentar em nome do Senhor Jesus, já tivemos um momento falando sobre o sonho de Nabucodonosor, quando ele sonhou com uma estátua, representando todos os governos mundiais, depois tivemos sobre Israel, o relógio de Deus, e já as 70 semanas de Daniel, a mensagem principal da igreja é Jesus Cristo, a mensagem principal do evangelho é combater o pecado, e o evento mais esperado não é a consagração do Confra, nem da Coadebe, não é o congresso, não é o lançamento de um CD, nem festa de igreja em qualquer lugar, o evento mais esperado da igreja, chama-se o arrebatamento, é a mensagem principal da nossa fé, o arrebatamento, é a mensagem oficial da Assembleia de Deus, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. Imaginemos que das centenas e milhares de mensagens que já foram pregadas nessa igreja, nas congregações e em toda a tua trajetória de crente, quantas e quantas vezes você já ouviu falar da mensagem do arrebatamento, Jesus está voltando, imagine aquele homem com uma caixinha, ou com um megafone, ou em voz ao vivo, dizendo Jesus está voltando, de um certo tempo para cá, isso não tem mais causado medo na humanidade, de um certo tempo para cá, isso tem se tornado rotineiro para o povo evangélico, por quê? Porque aquele medo, aquele temor, está se acomodando, está se esfriando e a virgem está dormindo, porque o noivo tardou, está tardando a chegar. Mas esse tempo de estudo que está acontecendo toda segunda-feira, serve para nós dar uma sacudida na nossa fé, e dizermos a cada dia para nós mesmos, será que estamos preparados para esse grande dia? Como é que está a nossa preparação para esse grande momento? E eu não quero que você fique preocupado com os eventos que possam dar sinais que antecedem o arrebatamento, não. A preocupação não é os sinais, a preocupação é nós, a preocupação sou eu, sou eu. Porque irmãos, vejam só, só uma introdução aqui, os judeus são inteligentíssimos, os judeus um homem sábio, uma literatura vasta de informação, de interpretações da história, mas eles não conseguiram aceitar o Cristo. Jesus nasceu, eles não aceitaram, porque eles criaram um modelo que o Cristo seria em outro formato. E se nós não nos atentarmos para isso, a gente vai criar um modelo que o arrebatamento vai ser outro formato, vai ter sinais, e nós não precisamos se ligar tão somente a isso. Nós temos que se ligar ao seguinte, será que eu estou preparado? e se fosse agora, e se fosse agora, e se eu estiver dormindo, e se eu estiver brincando, pense nisso, em nome de Jesus. Há um comentarista, não posso falar o nome, por causa da LGPD, que é a lei de proteção de dados, a lei geral de proteção de dados, e senão o YouTube vai censurar e quem sabe eu possa até ser processado. Mas há uma corrente teológica ligada a duas denominações, uma que tem mais uma volta para a lei, para a guarda do sábado, ele diz que não vai acontecer arrebatamento. Já tem outra que é mais voltada a um grande comentarista aí nas redes sociais, que ele tem o nome de um obreiro nosso aqui, que termina com Nicodemus, né? Estou falando o nome do Nicodemus, não é do outro lá. Tome muito cuidado, porque são fontes teológicas que não batem certo com o nosso modelo da declaração de fé das Assembleias de Deus. E aqui eu separei pelo menos, quase uns 5, 6 versículos que falam sobre o arrebatamento, para que você possa ir se conectando a essa mensagem tão especial. Só no Novo Testamento tem 318 vezes palavras simbólicas e referências diretas ou indiretas sobre o arrebatamento. ao que diz Mateus 24, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. Lucas 21 e 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejam ávidos por digno de evitar todas essas coisas, que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Mateus 24 e 24 e 36 também fala, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Muito cuidado, porque tem uns que tentam adivinhar, acertar a data do arrebatamento. Daí que começou alguém querendo adivinhar a volta, o evento, aí vem a palavra advento, que daí surgiu, que vocês já sabem. Vamos para frente, Mateus 24. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado a outro. Vigiai, porque não sabeis a que hora adivinhar o Filho do Homem. Segunda Pedro 3 e 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mais à frente diz assim, como foi nos dias de Noé, Mateus 24 e 37, assim também será a volta do Filho do Homem, ou a vinda do Filho do Homem. Se a gente levar a nossa mente, como é que foi no dia de Noé? Naquele formato, também será a volta do Filho do Homem. Tem alguém que diz assim, pastor, mas lá, diz que as pessoas comiam, bebiam e davam sem casamento, e veio o dilúvio e eles se pereceram. Aí tem gente que interpreta assim, então quer dizer que não pode comer, nem beber, nem dar em casamento, senão não vai para o céu. Então, abre a tua mente, meu irmão, vai para a escala dominical, estude mais um pouco. Ali está falando da rotinidade, da rotina da vida. Comia, bebia, dava os casamentos. A mesma coisa, contra o C, contra o V, e ninguém acreditava mais naquilo. Essa alunicência que nós lemos aqui, fala do arrebatamento. Tiago 5 e 8, Sabe o que eu acho lindo na literatura bíblica? Sendo ela uma inspiração espiritual, mas também sendo ela uma inferência do homem obreiro. Sabe o que eu acho lindo? Que todos que escreveram, eles tiviam convicção do que estavam escrevendo, que eles diziam, será próximo, vai ser breve, está para acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo tem uma parte que ele fala assim, algum de nós aqui, algum de nós nem vamos morrer. E essa fé nós temos que ter, talvez esse culto não termine e já aconteça o arrebatamento. Atos 1, 10 e 11, Estando com os olhos fitos no céu, Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vertidos de branco, anjo, Os quais lhe disseram, Homens galileus, Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, Adivinhe, assim como para o céu o viste ir. Se alguém não acredita que vai ter arrebatamento, Já ele tem que começar a entender, Que algumas passagens bíblicas não fazem parte da Bíblia dele. Apocalipse 3, 10, Como guardar-te a palavra da minha paciência, Também te guardarei da hora da tentação que advins sobre todo mundo, Para tentar os que habitam na terra. Esse te guardarei, Está falando o seguinte, Eu te tirarei diante do meio da humanidade, Te tirarei da terra, Para uma grande prova que vai vir no mundo. Isso aqui é o arrebatamento da igreja. Vamos então para o mapa cronológico para você entender. O que é o mapa cronológico da escatologia? O livro de Daniel, Ele fala da visão de Nabucodonosor, E aquela visão se refere a uma estátua, E essa estátua fala dos impérios, Dos governos humanos, Que teriam até o milênio. Depois, Vêm ali os animais, Que se revelam, Depois ali vem as 70 semanas, Que fala de Daniel, Que fala de Israel. Tiago, nós estamos na semana 69, Dei uma pausa, E nós estamos agora aqui, No tempo da graça da igreja, Esperando a 70 semanas, Que vai ser a do anticristo, Porque a nossa 70ª semana, Vai ser lá no céu, Sete anos de festa lá, Em nome de Jesus. Isso aí é boda do cordeiro, Na próxima segunda-feira, Já é boda do cordeiro. Vamos à frente, Que acontece, Ezequiel, Zacarias, Mateus 24, Cartas Paulina, O livro das revelações de João, Que é Apocalipse, Algumas passagens de Hebreus, Tessalonicenses, Estão dando, Conteúdo, Teológico, Estudo, Profecias, Dizendo, Vai acontecer isso com o mundo, Vai se passar isso, Vai acontecer com Israel, Vai acontecer com a igreja, Vai ter a grande tribulação, Vai ter uma série de fatores, Então tudo isso, Está contido nesses textos, Bíblicos que foi mencionado, Nós estamos no período, Da graça, O que é o período da graça? Cessou, O período de Deus tratar com Israel, E está o período da igreja, Esse período da igreja, Está revelado lá em Apocalipse, Quando fala, Das sete igrejas, Do Apocalipse, Que são sete períodos de tempo, Da igreja na terra, Vocês lembram aqui, Numa segunda-feira, Bem para trás, A gente ministrou sobre isso, E nós estamos vivendo, O período de Laodiceia, O período de Laodiceia, É, Um período tenebroso, Um período difícil, Que antecede o arrebatamento, O reavivamento, Que é a igreja de Filadélfia, Foi em 1900, Até mais ou menos aí, 1980, Isso se falando a nível mundial, E depois, Que aconteceu o período da igreja, O evangelho do reino, É pregado em todo o mundo, Uma série de fatores, Acontecendo em Israel, A igreja, É arrebatada, E tem muita informação aqui, E eu resumi algo bem simples, Mas bem especial, Para que você possa somar, Tudo que você já entende, E já conhece na sua fé, Sobre o arrebatamento, Antes disso, Existem umas correntes teológicas, Que dizem que o arrebatamento, Da igreja, Vai ser após, A grande tribulação, E para isso, A gente chama de, Mid tribulacionista, Ou, Medo tribulacionista, Tem uns que dizem, Que a igreja vai passar, Pela grande tribulação, E depois é que vai acontecer, O arrebatamento, A gente chama isso aí, De pós tribulacionista, E já tem outros, Que acreditam, Que não vai haver, Arrebatamento, Vai vir um messias, No monte das oliveiras, E ele vai implantar, O milênio, E nós, E os que estiverem mortos, E os que estiverem vivos, É que vão estar, Com Cristo, No milênio, E aí, A gente vai viver, Em uma terra, Sem guerra, Uma terra de paz, E eu fico pensando, Quem pensa assim, Meu Jesus, Não tem dó de nós, Toda luta que a gente passa, Vai passar, A grande tribulação, Batalha da Magedon, A gente não vai viver, Aqui na terra, Ainda de novo, Aí também, Não tem graça, Né? Eu vi um dia, Um pastor pregando, Ele dizendo assim, Olha, No milênio, Você vai ter a sua terra, Você vai aradar, Vai gradear, Você vai ter a sua lavoura, Viu Jesus, Trabalhar esse tanto, Na obra, Para mexer com terra, De novo, De novo, E eu pensando, Que eu ia para o céu, Calma, Mas nós, Somos de uma corrente, Teológica, Arminianos, Nós somos de uma, Interpretação, Escatológica, Da escola do, Pastor Antônio Gilberto, Que é a declaração de fé, Das Assembleia de Deus, Que nós somos, Pré, Tribulacionista, A igreja, Não passará, Pela grande tribulação, Nós seremos, Arrebatados, Os mortos, Os vivos, Depois eu falo, Dos que morreram, Na época da lei, Dos que estão, No paraíso, Se encontra, Com o Senhor, Nos ares, Esse é o nosso pensamento, É a interpretação, E a esperança, Da igreja, Em nome do Senhor Jesus, De todas as passagens, De todas as passagens, Bíblicas, Que fala, Sobre o arrebatamento, Tem um que, Logo na sequência, Jesus começa, A fazer uma parábola, Para que, Ficasse como, Resposta aos discípulos, Mas que também, Ficasse como, Orientação, Doutrinária, Dos elementos, Simbólicos, Dessa parábola, Judaica, Que é a parábola, Das dez viges, E aqui está inserido, Muita informação, Que é praticamente, Infinito, Definir todas elas, E eu fiz apenas, Um resumo aqui, Do arrebatamento, Da igreja, Sendo representado, Na parábola, Das dez viges, Primeiro, Aparece, Dez viges, Quem são, Essas dez viges, Igreja, E por que, Que são dez, Não poderia ser, Só uma, Aí, O que interpreta, A, Declaração de fé, Da Assembleia de Deus, Ele diz assim, Dois estarão no campo, Um será levado, Outro será deixado, Dois estarão moendo, Um será levado, Outro será deixado, Ele está dizendo o seguinte, Que há uma igreja, Que representa dez, Mas que essa igreja, Tem cinquenta por cento, De viges, Que não guardaram, Seu azeite, E, E tem cinquenta por cento, Que está preparado, Por isso, Que há aqui, Essa figura, De linguagem, Que as dez viges, Significa, Dez igrejas, A totalidade da igreja, Mas que cinquenta por cento, Está pronto, E cinquenta por cento, Precisa se preparar, Certo dia, Um pregador, Ministrando, Em uma determinada cidade, E muita gente, No congresso, Um plenário gigantesco, De pessoas, Eu estava bem pertinho, Do pregador, E ele disse assim, A mensagem, Que Deus me deu, Não vai ser boa, Para esse povo, E tu vai ver, E ele bateu, Na minha perna assim, E eu disse, Bom, Eu que vou pregar, Te vira, Sabe qual foi, O tema da mensagem, Dos irmãos, Que estão aqui, Setenta por cento, Não vai para o céu, O tema da mensagem, Daquele pregador, Foi esse, E todo mundo, Em pleno congresso, Encerramento do congresso, Ele disse, Olha, A Bíblia fala aqui, São cinco loucas, E cinco prudentes, Mas aqui nesse lugar, É sete loucas, E só três prudentes, E fez o apelo, Mais da metade da igreja, Veio na frente, Se reconciliar, Vamos para a frente, Lâmpada, Fala do corpo, Do tempo, Do Espírito Santo, Azeite, O fruto do Espírito, O avivamento, O pentecostal, O que significa, Que todas dormiram, As prudentes, E as loucas, Todas dormiram, Por que? E tardando, O noivo, Todas dormiram, O que que é, Todas dormir, Cansaram de esperar, O que que significa isso? Banalização da fé, Mudança de valores, Do evangelho, A nossa preocupação, É o reino, Terreno, Mestre, Eu preciso, Eu preciso de um milagre, Me dê um emprego, Me dê um carro, O que que é dormir? A gente não está mais aí, Tão preocupado, Com arrebatamento, A gente não está tão preocupado, A ir para o céu, Sabe, O que aconteceu comigo, No covid? Comigo mesmo, Talvez aconteceu contigo, Você tenha vergonha, De falar, Eu disse assim, Oh Jesus, Não deixa eu ir agora não, Eu quero cuidar dos meus filhos, Gunnar Vigo, Samael está tão novo, Será que tem gente, Que está dizendo assim, Oh Senhor, Não vem agora não, Ainda nem casei, Oh Jesus, Não vem agora não, Ainda nem comprei, O que eu quero comprar, Oh Senhor, Não vem agora não, Porque ainda nem, Terminei a minha casa, Isso aí é, A noiva, Que está, Dormindo, Vou repetir, Que falei numa mensagem, Retrasada aqui, A noiva está brigando, Por oportunidade, Por cargo, A noiva está brigando, Por se aparecer, A noiva está querendo, Somente coisas da terra, E isso é, Falta de azeite, Isso é a igreja, Que está dormindo, Isso é, Lamparinas que se apagaram, Vamos acordar, Está tardando, Mas vamos acordar, Está tardando, Vamos acordar, Aí vem a frente, Diz assim, E quando todas dormiram, Ouviu-se uma voz, Que voz foi essa? A trombeta, A voz do arcanjo, Lá de Tessalonicense, Não confunda, Com as trombetas, Dos selos do apocalipse, Tá? Essa trombeta aqui, A voz do arcanjo, Não é aquela trombeta lá, Imaginei o Jeová, Como é que seria, Esse trombone, Esse sax, Essa trombeta lá, Esse clarim, Tocando, Para que pudesse, Para que, Viaje comigo aqui, Na interpretação, Da voz do arcanjo, Segurei Jeová, Te prepara, Irmãos que morreram, No período, Da igreja primitiva, Afogado, Pessoas que foram, Comido por leões, Pessoas que foram, Queimado vivo, Pessoas que foram, Decapitado, Pessoas que foram, Soterrado, Já virou, Só o pó, Os ossos, Já não tem mais nada, Há milhares, De anos atrás, De todos, Os lugares, Do planeta terra, Lá, Do seio de Abraão, No paraíso, Aos que estão, No pó da terra, Aos que estão, Vivo, Essa trombeta, Vai ser, Tão forte, A voz do arcanjo, O alarido, Vai ser, Tão forte, Que vai ajuntar, Todos os mortos, E é não abrir, Fechar de olho, Questão de segundos, Aquele filme, Deixados para trás, Diz, Que só ouve, O toque da trombeta, Quem está, Ligado em Cristo, Quem não está, Não escuta, Como é que é, Jeová, Imaginemos aí, Zero vírgula um por cento, Como seria, Esse clarim, Esse toque do arcanjo, Aleluia, Por isso que eu digo, Que é zero vírgula um por cento, Por quê? Vai estrondar, As sepulturas, Vai abalar, A, A, A idolatria, Vai abalar, A religião, Falsa, Vai destronar, A religião, Vai junta, Esse clarim, Essa trombeta, Vai mexer, Com os impérios, Do mundo todo, Meu pai, Que Jesus já o levou, Que está no pó, Ele pregava assim, O toque da trombeta, Vai ser tão forte, Que os que ficarem, Vai arrancar a máscara, Os homens vão correr, De um lado para o outro, Gritando bem alto, Pedindo socorro, Mas infelizmente, É tarde demais, Vamos para frente, A meia-noite, Ouviu-se uma voz, O que é essa meia-noite? Meia-noite, Significa a virada, De um novo dia, Meia-noite, Significa, O início, De uma nova dispensação, Quando a igreja, For tirada, Vai começar, Uma outra história, Por que, Que a igreja, Vai ser tirada, A meia-noite, Na parábola das dez viges, Porque vai estar, Nos últimos segundos, Da igreja na terra, Deixa eu falar, Uma coisa aqui, Sem interferência ideológica, Os governos mundiais, Não querem mais a igreja, Os governos, Não suportam mais, Os evangélicos, Lá na tua faculdade, No teu trabalho, Tem alguém que não te suporta mais, Existe alguém, Nas recâmeras secretas, Fazendo leis, Contra a igreja de Deus, Existem pessoas, Pensando, Como nós vamos, Barrar o crescimento, Dos evangélicos, Como nós vamos fazer, Tirar a autoridade, Da igreja, Como nós vamos fazer isso, E quando tiver apertado, Assim como foi, As pragas no Egito, Quando tiver apertado, A meia-noite, Aí Cristo, Vou buscar a minha noiva, Porque eles não querem mais ela, Festa das boudas, Foram convidadas, Aí vem o noivo, Noivo é Cristo, Bouda do Cordeiro, As que tinham lâmpadas acesas, Azeite e depósito, Entraram, As que não tinha, Correiro para comprar, O que é esse correr, Para comprar azeite? De novo o hino, Os homens vão correr, De um lado para o outro, Gritando bem alto, Pedindo socorro, Mas infelizmente, Não tem culto, No tempo central, Ai, 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 William Bonny, Vai falar na Globo, O povo for embora, Do planeta terra, Infelizmente, É tarde demais, A porta se fechou, Na parábola da desvija, A porta se fechou, E as noivas, Imprudentes, Loucas, Nessas, Chegaram com azeite, Porque vão achar, Bíblia da pedra fundamental, Vão achar crente, Vão achar pastores, Vão achar obrenos, E vão trazer o azeite, Vão se acender, E vão chegar, E vão gritar, Na porta da arca, Vão gritar, Na porta das boldas, Vão clamar, E alguém vai dizer, Lá de dentro, Na parábola, Fechou as portas, Não pode mais entrar, Não haverá salvação, Após o arrebatamento, Bastou em aquela salvação, Que tem na grande tribulação, Depois eu te falo sobre ela, O que significa as loucas, A igreja falsa, A falsa religião, O crente falso, O que significa a virgem prudente, O crente vigilante, A religião verdadeira, A igreja que tem azeite, Em depósito, Para a gente concluir, Já foi embora o tempo, Meu Deus do céu, Sinais que antecedem, O arrebatamento, Como será o arrebatamento, E quem subirá, E quem não vai subir, O que a Bíblia diz aqui, Os sinais que antecedem, O arrebatamento, Preste atenção, Segundo Timóteo 3, Do 1 ao 5, E saiba disto, Preste atenção nesse texto, Porque eu nunca vi, Tanto culto a Satanás, Como foi agora nesse carnaval, Não é porque eu assisto o carnaval não, É porque eu estou vendo, Nos podcasts, Estou vendo aí, Nas redes sociais, O quanto os pastores, Estão falando sobre isso, Olha só, Segundo Timóteo 3, Do 1 ao 5, Saiba disso, Nos últimos dias, Sinais que antecedem, O arrebatamento, Nos últimos dias, Sobrevirão, Tempos terríveis, Os homens serão egoístas, Avarentes, Presunçosos, Arrogantes, Blasfêmos, Desobedientes aos pais, Ingratos, Ímpios, Sem amor, Pela família, Irreconciliáveis, Caluniadores, Sem domínio próprio, Cruéis, Inimigos, Do bem, Traidores, Preceptados, Soberbos, Mais amante dos prazeres, Que amigo de Deus, Tendo aparência de piedade, Mas negando o seu poder, Deixe-se, Afarte-se, Você conseguiu identificar alguém aqui? Ou tu se achou aqui dentro? Como será o arrebatamento? O maior exemplo é o que nós lemos, Tessalonicenses 4, Fala, A voz do arcanjo, Cristo está nas nuvens, Na atmosfera, Acima da terra, A voz do arcanjo, Toca a trombeta, O paraíso, Seio de Abraão, A terra vai dar conta dos mortos, Se junta primeiro, Nós que estivermos vivos, Vamos junto com eles, Levado por quem? Pelo Espírito Santo, Vamos chegar nos ares, Em algum espaço, Da atmosfera terrestre, E lá, Como o noivo, Que encontra com a noiva, No meio da igreja, Por que que o noivo, Encontra a noiva, No meio da igreja, E não no altar? Né pastor do arnão? Por que? Por que que o costume judaico, O noivo saia de dentro da casa, E ia lá de encontro com a noiva? Por que que Isaac foi lá no meio, Já no caminho, E foi receber Rebeca? Por que? A representação de Cristo, Nem na terra, Nem na casa, E nem lá no altar, Lá no céu, A festa das bolas, Se encontra com Cristo, Milhões, Milhares, Milhões, E milhares, Se encontra com Cristo, Tem tanta pergunta, Mas o tempo não dá, Pastor, E se eu estiver comendo, Se eu estiver dormindo, Se eu estiver tomando banho, Esquece essas besteiras, Rapaz, Ah, E se eu estiver com a minha esposa, Esquece essas besteiras, O amor de Deus, O evangelho, É maior do que essas besteirinhas, Pastor, Eu vou ser gordo, Eu vou ser magro, Eu vou ser igual, Todo mundo, Esquece isso, Irmão, Bora para o céu, Lá a gente descobre junto, A gente descobre junto, Ah, Na borda do cordeiro, Vai ter açaí, Vai ter carneiro, Não sei, Só sei que se tiver açaí, É melhor do que esse aqui, Mil vezes, Mas, Se encontrou nos ares, Jeová, Eu não entendo muito bem disso, Mas vou falar uma palavra aqui, Imagina, Nova, Jerusalém, Palácio do trono de Deus, O panteão da praça principal, Quantos milhões de assentos, Elisiel, Tem lá, E vai estar perfilado, A orquestra filamônica, E sinfônica, Celestial, Imagine os instrumentos, De todos os nomes, Que há no céu e na terra, Imagine todo o composto, Armônico, Jeová, Imagine a sinfonia, Que está sendo ensaiada, Imagine a marcha nupcial, Irmãos, Quando eu penso nisso, Eu vejo que tudo isso aqui, É nada, Isso aqui é pó, Milhares e milhares, De anjos de pé, A casa preparada, Dois mil e setecentos quilômetros, De comprimento, Dois mil e setecentos quilômetros, De largura, Dois mil e setecentos quilômetros, De altura, Tudo adornado, Oh, Salmo 24, Abril, Portais eternos, Para que entre o rei da glória, Quem é esse, Rei da glória, O Senhor, Forte, Poderoso, É o rei da glória, Deixe isso aí, Para a borda do cordeiro, Deixe esse restante, Para a borda do cordeiro, Salmo 24, E quem é que vai, Para esse casamento, Quem é que vai subir, Aquele que é limpo de mão, Puro de coração, E que não entrega a sua alma, A vaidade, Ou a falsidade, E nem jura dolosamente, Limpo de mão, Obras, Limpo de coração, Sentimento, Fruto do Espírito, Quem é que não vai participar, Dessa festa, Quem é que não vai ouvir, A voz do arcanjo, A trombeta de Deus, Quem é, Quem é, Primeiros Coríntios 6 e 9, Diz assim, Não sabeis que os injustos, Não herdarão o reino de Deus, Não vos engane, Os impuros, Os idólatos, Os adúlteros, Os efeminados, Vou falar de novo, Efeminados, Sodomitas, Ladrões, Corruptos, Avarentos, Avarentos, Bêbados, Maldizentes, Roubadores, Não herdarão, O reino de Deus, Apocalipse 22 e 15, Ficarão de fora, Os cães, Nós estamos no céu, Não vai entrar cachorro, Não, Aqui está falando dos impuros, Ficarão de fora, Os bruxos, Os ocultistas, E todos que cometem, Moralidades sexuais, Os assassinos, Os idólatos, Todos que amam, E praticam a mentira, Não entrarão, No reino dos céus, Gálatas 5, 19 e 21, Os impuros, A lascivia, A idolatria, A feitiçaria, A inimizade, O que é inimizade? Hum, Dá outro culto de ensino, Porfia, Emulações, É ciúme, Iras, Peleja, Dissensões, Heresia, Inveja, Homicidas, Cachaceiros, Comedores demais, Coisas semelhantes a esta, Qual vos declaro, Como antes já vos disse, Quem comete as tais coisas, Não herdarão, O reino, De Deus, Deus, O arrebatamento é coisa séria, Sabe porquê? Porque não é o pastor que tem um livro de chamada do arrebatamento, Não é o dirigente que tem um livro de chamada do arrebatamento, Não é o presidente da tua convenção que tem um livro de chamada do arrebatamento, Não é o teu acho que vai fazer o arrebatamento, Não é o fulano de tal, Não é Malmé, Não é Buda, Não é Allan Kardec, Não é L. Gold White, Não é ninguém, Não Moroni, Não é ninguém, Quem tem o nome dos escolhidos, É somente ele, É somente o noivo que tem a lista, Dos convidados para a grande festa, Vou falar na primeira pessoa, Eu, Nós, Enganamos pastor, Enganamos esposa, Enganamos marido, Enganamos pai, Enganamos mãe, Enganamos dirigente, Enganamos a convenção, Enganamos todo mundo, Mas tem um que no livro dele não entra engano, O livro dele tem um antivírus, Que ninguém consegue clonar, Para entrar uma outra mensagem, Subliminar, Ou algum nome que não faz parte do cartório do céu, Pense mais no arrebatamento, Deseje o arrebatamento, Acredite o arrebatamento, Quero concluir essa mensagem, Vamos olhar para nós mesmos, Um dia eu disse para uma irmã, Irmã, Se Jesus voltar, E a senhora ficar, O que a senhora vai fazer? Eu mudo de cidade, Me escondo, Quando passar a grande tribulação, Eu venho para o milênio, Eu quero que, Essa mensagem, Esse, Teima, Exploda, Dentro do seu coração, Te questionando, Será que eu estou preparado? O que a senhora vai fazer?